Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou o Carlos Caúdo e hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Muito boa tarde para vocês que estão se sintonizando agora em nossas redes sociais no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo com seus amigos que também são investidores. E vamos que vamos que temos muitas notícias para comentários juntos nesta segunda-feira, dia positivo para a Bolsa de Valores de São Paulo. Como vocês estão vendo atrás de mim, mais verdinhos do que vermelhos aqui no Ibovespa, o que significa que o principal índice aqui da B3 está operando em alta nesse momento, a alta do Ibovespa, vamos dar uma olhada aqui no Profit da Neológica, a alta do Ibovespa é de 0,90%, então dia positivo para a Bolsa Brasileira que chega aos 106.090 pontos, nesse momento 4 horas e 3 minutos. Vamos lá, porque temos até as 6 horas da tarde juntos para entender o que está movimentando o mercado. Com certeza o que está sendo movimentado é o dólar, que voltou a superar os R$ 5,00, dólar em alta 1,30% nesta quinta-feira. Temos o IFIX também que sobe 0,37 a 2.897 pontos. E a maior alta do dia nesse momento é a SAI, que sobe 6,95%, seguida pela BRF, 6,55% de alta. E o Carrefour Brasil sobe 6,46%. Agora, por outro lado, a pior ação do dia é a JBS, JBS que cai 3,01%, seguida pela Eletrobras, 2,68%. Seja a Unity, que é a ação ordinária da Eletrobras, 2,56%, a Eletra 3. E a Melius Cash 3 cai, nesse momento, 2,27%. Bom, vamos ver então o que está acontecendo nesta segunda-feira. Ah, não, temos também a SLC Agrícola, que acabou de despencar. Está despencando agora. É a pior nesse momento, 6,08% para a SLC Agrícola no pregão desta segunda-feira. Vamos entender melhor o que está movimentando o mercado. Iniciando então pela principal notícia do dia. Depois a gente vai também entrevistar muitos convidados. Vamos iniciando com a principal notícia do dia, que é o lucro recorde do Itaú. 8,43 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano. Um super lucro. Deixa eu pegar aqui os números. Vamos pegar aqui os números ao vivo e a cores com vocês do Itube 3. Itube 3, que nesse momento... Nesse momento, o Itube 3 está subindo 2,24% aos R$ 22,33. Então, primeiro trimestre que lhe rendeu também uma façanha inédita. Porque pela primeira vez, o resultado do Itaú superou aquele dos dois principais rivais privados, ou seja, o Bradesco e o Santander, juntos. Porque o Bradesco teve um resultado de R$ 4,28 bilhões e o Santander de R$ 2,14 bilhões. O Itaú superou os dois juntos, foi de R$ 8 bilhões, mais de R$ 8 bilhões. Então, teve um resultado muito positivo, muito positivo. Então, o balanço do Itaú mostrou que ele tem gerenciado com uma certa sabedoria também sua carteira de crédito. Porque se a gente for ver, por exemplo, a inadimplência nos outros bancos, o Bradesco teve uma alta de 0,8%, 0,8 ponto percentual, para ser mais preciso, na inadimplência, que chegou a 5,1%, enquanto o Itaú manteve seu indicador estável em 2,9%. Então, basicamente, o Itaú tem quase a metade da inadimplência do Bradesco. Além disso, seja o Bradesco, mas também o Santander estão passando por um momento difícil, isso desde meados do ano passado, por causa da inadimplência que está subindo mais do que os rivais. Isso está afetando, então, os resultados dos bancos, enquanto o Itaú continua firme e forte, continua tendo, então, um ótimo gerenciamento de sua carteira. É claro, o Itaú sempre foi um banco bastante conservador, mas, nesse caso, está demonstrando, de fato, uma maior responsabilidade, diria, até na gerenciamento da carteira. Lembrando que o Itaú estava esperando uma alta inadimplência, e o próprio Itaú salientou como inadimplência deveria ficar estável, ter se estabilizado nesse primeiro trimestre do ano. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Lembrando também outra coisa, que o Itaú é menos exposto do que o Bradesco e o Santander a classes de rendas mais baixas. Isso, é claro, quem tem uma renda mais baixa é mais exposto. Há uma possível inadimplência, porque é mais afetado pelo aumento dos juros. Então, vamos ver o que vai acontecer e como o Itaú também vai responder aos próximos trimestres. Agora, do ponto de vista dos ativos totais, o Itaú ainda não superou claramente os rivais, porque o Itaú tem 2,54 trilhões de reais em ativos totais, enquanto o Bradesco tem 1,86 trilhão e o Santander 1,04 trilhão. Ou seja, juntos eles têm 2,9 trilhões de reais. Agora, além disso, os números do Santander foram impactados também na tesouraria, mas, em geral, lendo aqui os resultados, temos um balanço muito sólido do Itaú para esse primeiro trimestre do ano. Bom, mas tem perguntas ou dúvidas aqui por parte de nosso público, nesse momento, sobre o balanço do Itaú. Vamos comentar o balanço do Itaú com nossos analistas fundamentalistas e técnicos. Vamos ver como a ação também está reagindo, não apenas a essa notícia, mas, em geral, a todas as notícias que estão movimentando o mercado e também o andamento do banco em si. Todo mundo querendo saber de Braskem, gente. Vamos falar de Braskem. Fiquem tranquilos que falaremos de Braskem. Braskem que está subindo muito forte nesta segunda-feira. Vamos dar uma olhada aqui na Braskem, como é que está? A Braskem, que é uma das ações que mais subiu na última sexta-feira. Por quê? Porque a Braskem, deixa eu ver aqui, pegando aqui no nosso Neológica, a Braskem, nosso Profit, a Braskem, nesse momento, sobe 5,89%. Braskem, que no começo do dia chegou a subir mais de 20%. Agora, 5,89% está cotada a R$25,17. Lembrando que a Braskem não está aqui no nosso gráfico aqui atrás, no nosso telão do Profit, porque a Braskem não faz mais parte do Ibovespa. Foi retirada do Ibovespa. Aqui a gente só está vendo, então, as ações do Ibovespa. Agora, vamos falar de outra empresa que também hoje está no olho do Furacão. Na verdade, na parte negativa do olho do Furacão, porque a Eletrobras decidiu responder, nessa segunda-feira, a decisão do governo federal de tentar uma reestatização da empresa. O governo federal deu ordem para a Advocacia Geral da União de entrar uma ação com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para reverter, de fato, a privatização da Eletrobras, elevando o poder do governo federal dentro da companhia elétrica. Essa ação direta de inconstitucionalidade está questionando o modelo de privatização da Eletrobras e, por sua vez, a Eletrobras respondeu recordando que seu processo de desestatização seguiu fielmente todo o trâmite legalmente previsto. A Eletrobras salientou que o processo foi conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, deliberado pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, ou seja, a operação foi de amplo debate e culminou com a aprovação no Congresso Nacional. Além disso, segundo a Eletrobras, houve exame e validação prévios pelo Tribunal de Contas da União, que deixou para o governo esse processo de privatização uma fatia societária de pouco menos de 40%. Mas o que acontece? O governo só pode exercer 10% dos votos no Conselho da Eletrobras. Isso foi uma tentativa que foi colocada, que foi inserida dentro do processo de desestatização, não apenas para limitar o poder do governo, mas também para evitar que alguém pudesse adquirir de forma hostil a Eletrobras, por exemplo, um comprador estrangeiro ou também um outro grupo privado brasileiro. Então, qualquer comprador tem o limite máximo de votos de 10%, independentemente de quantas ações ele tem sobre seu controle. Agora, o governo está questionando, então, o processo de privatização e busca recuperar esse 40% com o poder de voto nas deliberações dos acionistas. Mas, segundo a Eletrobras, esta posição contraria as premissas legais e econômicas que embasaram as decisões de investimento do mercado a partir da modelagem que foi desenvolvida pelo próprio governo federal na época da gestão anterior. Agora, segundo a Eletrobras, o processo de privatização foi conduzido, então, em conformidade à lei e à Constituição e está avaliando medidas que poderiam ser adotadas visando a manutenção de ambiente confiável para a realização de investimentos pela empresa e garantir toda a segurança jurídica para os seus acionistas e para o mercado em geral. Então, briga forte que vem por aí entre o governo federal e a Eletrobras. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Gente, quem que tem Eletrobras aqui entre o nosso público? Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Quem de vocês tem Eletrobras? Quem colocou o seu FGTS em Eletrobras? Eu mesmo fiz isso em 2021. Não me arrependo, porque eu tenho certeza que a Eletrobras ainda vai dar muita satisfação, muita alegria para os seus acionistas. Então, quem de vocês é meu sócio também, deixa aqui o seu comentário no YouTube, aqui nos comentários do YouTube. Agora, sempre ficando lá em Brasília, porque o ministro da Fazenda declarou, o Fernando Haddad declarou, que vai apontar dois nomes para a diretoria do Banco Central, dois diretores do BC estão saindo, o diretor de Política Monetária e o diretor de Fiscalização, e o governo tem a intenção de indicar o economista Gabriel Galípolo, que vai ser indicado para ocupar o cargo de diretor de Política Monetária, enquanto Ailton Aquino irá assumir a vaga de diretor de Fiscalização. Agora, segundo Haddad, a coordenação da Política Monetária com a Política Fiscal, que ele tenta levar adiante, colocando o seu número dois, na diretoria mais importante do Ministério, do Banco Central, hoje o Galípolo ocupa a diretoria mais importante do Ministério da Fazenda, ele vai ocupar, então, a diretoria mais importante, desculpa, ele ocupa o número dois, no Ministério da Fazenda, ele vai ocupar a diretoria mais importante do Banco Central, e com isso, o Fernando Haddad considera que a política monetária, a política fiscal, irão se coordenar de uma forma mais intensa, de uma melhor forma. E, segundo o mercado, essa poderia ser uma jogada estratégica do presidente Lula, porque ele seria considerado uma posição, uma figura bem aceita pelo mercado. A ver, então, se o Senado Federal vai aprovar esta nomeação, porque lembramos que todos os diretores do Banco Central devem passar por sabatina no Senado Federal. Por outro lado, o governo também vai indicar o Ailton Aquino, que é funcionário de carreira do Banco Central, tem mais de 25 anos de experiência na instituição, e ele vai, então, ser o primeiro secretário do Banco Central, o primeiro diretor do Banco Central negro, então, vai ser um diretor de política, de fiscalização, vai fiscalizar, então, o mercado. Vamos ver, então, o que vai acontecer, se, de fato, o Senado Federal vai acatar essas duas nomeações. Agora, vindo aqui para a pergunta de todo mundo, vamos falar da Braskem, porque as ações da Braskem abriram o pregão nesta segunda-feira, disparando quase 20%, o movimento que seguiu o comunicado da Novo Honor, da antiga Odebrecht, em que anunciou ter recebido uma proposta não vinculante, envolvendo o controle da Braskem, então, isso levou, logo depois da abertura do mercado, a ação da Braskem a chegar a uma alta de 19,70%, a beirar os R$29,00 por ação, depois entrou em leilão, as ações, então, lideraram a ponta positiva da Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Deixa eu ver aqui se temos a Braskem, deixa eu dar uma olhada aqui, da Braskem, se temos aqui, como é que está agora, estou vendo aqui no nosso profit, da Neológica, nesse momento, Braskem que sobe 5,93%, nesse momento, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que está no nosso profit da Neológica também, o andamento da ação, do ponto de vista da liquidez, porque hoje a liquidez do mercado, a gente está vendo aqui, está em R$16,71 bilhões. Deixa eu dar uma olhada aqui na Braskem, Braskem, a liquidez é de R$430,43 milhões, liquidez muito maior, por exemplo, ao primeiro, a melhoração do dia, que é a da açaí, deixa eu dar uma olhada aqui na Braskem, Braskem hoje é a sextação, com maior liquidez, depois de Vale, Bradesco, Petrobras, Itaú e Eletrobras, então Braskem, que está se devendo muito bem, por exemplo, hoje a Braskem é mais negociada, do que a própria B3, então resultado positivo, do ponto de vista da liquidez, e também do ponto de vista das ações, antes falei um, cometi um erro, na verdade a Braskem ainda continua, no Ibovespa, confundi com outras ações, que foram retiradas, do Ibovespa, quando entrou o IRB, junto com outros papéis, teve uma mudança, o Ibovespa, mas a Braskem continua, continua aqui, no principal índice da Bolsa de Valores, de São Paulo, deixa eu ver, aqui a Braskem agora apareceu aqui também, Braskem 6,0, 2%, então provavelmente não está aparecendo, por causa do leilão, que a ação entrou, por causa da forte alta, então situação muito positiva, para a Braskem, porque a proposta, que foi recebida pela Novo Nord, na qual não divulgou detalhes, sobre a oferta, mas se supõe, seja aquela oferta da estatal, dos Emirados Árabes Unidos, junto com a Apolo, poderia comprar 50, ou 50,1% do capital, votante da Braskem, detido pela Novo Nord, agora, outros 36,1% são da Petrobras, e o restante, 25,6% de outros acionistas, então vamos ver o que vai acontecer, lembrando que a estatal de Abu Dhabi, a Adenok, Abu Dhabi National Alloy Company, está tentando adquirir a Braskem, junto com a Apolo, vamos ver então o que vai acontecer, a proposta poderia movimentar 37,5 bilhões de reais, a ver o que vai acontecer com essa empresa, lembrando que há também uma briga política, porque o senador Renan Calheiros, já salientou que, nas redes sociais, que o Estado de Alagoas, não vai admitir que a Braskem feche um acordo, que não resolva os problemas gerados pela empresa, lá em Maceió, lá no Nordeste, como um todo, então vamos ver o que vai acontecer com a Braskem, se de fato essa briga política vai se resolver, e vai permitir a venda da empresa. Deixa eu ver aqui se temos perguntas ou dúvidas, sobre esse ponto, vamos lá, vamos lá, temos o Regis falando que hoje está corrido, a gente tem muita notícia hoje, que está movimentando o mercado, está corrido mesmo, está corrido mesmo, deixa eu dar uma olhada aqui, o que está acontecendo lá fora também, com o mercado internacional, porque hoje também tivemos notícias vindo lá do Banco Central americano, que está alertando sobre o possível risco de paralisia nas contas públicas dos Estados Unidos, caso não seja aprovado o aumento do teto da dívida pública americana, então a secretária de Estado, a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, salientou que é um risco de caos econômico, se o Congresso não aprovar esse aumento da dívida pública brasileira. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que mais temos de perguntas ou dúvidas, vamos lá, temos o Emílio, está falando que ele também usou o FGTS para adquirir ações da Eletrobras, o Rodrigo também disse que usou o FGTS para comprar ações da Eletrobras, deixa aqui gente, quem comprou ações da Eletrobras, deixa aqui no nosso chat, que vamos comentar juntos, Eletrobras que por sinal, como é que está indo a ação no último período, a gente pegar a ação da Eletrobras, a Eletisense, no último ano, ela teve um pico pouco antes do segundo turno, aliás, o pico máximo foi justamente logo depois do segundo turno, dia 4 de novembro, chegou a R$ 51,57 e caiu para agora R$ 33,32, basicamente é o mesmo nível que estava em janeiro do ano passado. Agora, se de fato há alguns temores sobre a possível, não digo reestatização, mas pelo menos volta do governo federal, há um papel preponderante no capital da estatal, por outro lado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas especialmente o Arthur Lira, o presidente da Câmara, já deixaram claro que há zero possibilidades de uma reversão da privatização da Eletrobras ser aprovado no Congresso Federal. Isso porque uma volta para trás desse processo de reestatização, mesmo se é uma vontade já explícita do Partido dos Trabalhadores, especialmente das alas mais extremas do Partido dos Trabalhadores, que são representadas, que são encabeçadas, por exemplo, pela Glaze Hoffman, ou pelo Aloysio Mercadante, não há nenhum tipo de possibilidade que esta pauta seja apreciada pelo Congresso Nacional, assim como está, porque geraria muita, muita instabilidade jurídica e com certeza acabaria amedrontando os investidores estrangeiros que também estão querendo investir numa empresa tão importante como a Eletrobras. Então, a ver o que vai acontecer e se de fato isso vai se concretizar. Vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, vamos dar uma olhada como é que está o mercado agora. 4 horas e 23 minutos, nesse momento, o Ibovespa sobe 1,01%, então a Ibovespa acelera sua alta, nesse momento temos 106.209 pontos, o Ibovespa dólar também continua subindo, 0,96% do dólar futuro, está cotado a R$ 5,03 o dólar futuro. A ação que mais sobe nesse momento, vamos dar uma olhada aqui no nosso Profit da Neológica, como vocês estão vendo aqui, atrás de mim a ação que mais sobe e continua sendo Açaí, que ganha 7,62% nesta segunda-feira, está seguida pelo Carrefour, 7,60% e Alpagartas, que ganha 7,21% no final do presente, chegão desta segunda-feira. Por outro lado, a SLC Agro está caindo 6,21%, a JBS cai 2,79% e a Bellius está caindo 2,27%. Então, isso também é um reflexo, gente, como vocês estão vendo, estão subindo mais as ações nas empresas de varejo. Por quê? Porque essa sinalização de colocar o Gabriel Garipolo dentro do Banco Central, na diretoria do Banco Central, é um claro sinal que o governo federal quer mudar o Banco Central por dentro. O Banco Central quer mudar o Banco Central, o governo federal quer mudar o Banco Central e sua política monetária, dando mais espaço a um pessoal que quer baixar os juros em relação ao pessoal que, segundo o governo federal, nesse momento, dominaria a reunião do cupom, que quer manter os juros elevados para tentar limitar a alta da inflação. Então, o mercado está esperando uma redução próxima das taxas de juros e, com isso, as ações do setor de varejo, que seria aquele, entre aqueles que vão se beneficiar mais, estão subindo forte nesta segunda-feira. Por outro lado, o dólar está subindo também porque o dólar sobe, o real se desvaloriza quando o juro brasileiro cai. E o mercado, então, está prevendo que os juros vão cair e, com isso, o dólar está subindo forte nesta segunda-feira. a ver, então, o que vai acontecer. Deixa eu ver se temos mais perguntas ou dúvidas nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui. Se temos perguntas ou dúvidas, tem todo mundo falando do açaí que está voando nesse momento. Pois é, mas Caifur também está muito bem. Obrigado. Então, gente, vamos para um rápido intervalo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e nós voltamos em dois minutinhos, voltamos já já com mais notícias, mais informações direto aqui da Faria Lima e também lá de Wall Street para comentar com vocês esse fechamento do mercado e teremos logo mais o nosso primeiro convidado do dia. Então, não saia daí dois minutinhos e voltamos já já aqui no Closing da BMC. Te vejo lá. Obrigado. 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 e de volta com o nosso Closing nesta segunda-feira aqui na BMC News. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nos nossos canais. Não se esqueçam de compartilhar essa live com os seus amigos e investidores. Nesse momento, quatro horas e vinte e nove minutos. Ibovespa continua em forte alta. 1,01%, 106.211 pontos. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Profit da Neológica. Dia de Glória para o Ibovespa. Nesse momento, mais verdinhos do que vermelhos. O dólar também sobe forte nesta segunda-feira. 1% de alta. O dólar futuro, R$ 5,03 nesse momento o câmbio em relação ao real. Açaí-se confirma a ação mais alta nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a ação do varejista. Alta de 7,62%. Caenfur, 7,60. Alpargata sobe 7,21%. Grande estrela do dia continua sendo a Braskem, que subiu mais de 20% no começo do dia. Agora diminuiu um pouco os ganhos. 5,64% de alta nesse momento para a empresa do setor químico. Vamos ver se essa oferta de compra de fato vai se concretizar. Bom, gente. Primeiro convidado, aliás, primeira convidada desta segunda-feira aqui no closing da BMC. Vamos ver se temos já conosco com ela, que é a Gabriela Joubert, analista-chefe do Interasset. Muito boa tarde, Gabriela, e bem-vinda aqui no closing. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer nosso tê-la aqui conosco. Gabriela, vamos falar então um pouquinho da situação... Eu começaria com a siderurgia, porque a gente teve hoje uma alta expressiva do minério de ferro lá na China, em Singapura também. Como é que está sendo esse ano para o setor da siderurgia como um todo? E, de fato, todo mundo estava esperando uma retomada da China, um maior consumo de aço chinês, uma elevação dos preços em geral, mas isso ainda não se concretizou. E também, claramente, o preço do minério de ferro, a cotação do minério de ferro está sendo afetada e, com isso, também as ações das siderúrgicas. Por aqui também, o setor de construção civil não está exatamente em seu melhor momento, então, o que podemos falar sobre as ações das empresas de siderurgia como a Apoz, a Inas, a própria Vale também, nesse momento? Então, vamos lá. É isso mesmo que você falou, existiu uma expectativa muito grande com relação à recuperação da demanda na China depois da reabertura do processo da volta do lockdown e, ao longo do primeiro trimestre, o que foi observado é que a realidade não bateu com as expectativas. O que a gente tem visto é que, sim, o PIB da China voltou a crescer, a gente teve um PIB realmente, 4,5% ali no primeiro tri, mas o crescimento da economia chinesa está acontecendo de maneira diferente entre os setores. E um deles, o que não está crescendo tanto assim, é exatamente o setor da indústria, o setor de construção e, obviamente, com isso, a gente está vendo uma menor demanda no setor siderúrgico e uma menor demanda no minério de ferro também. Então, agora, nas últimas semanas, a gente viu uma forte correção nos preços do minério de ferro quando começaram a sair alguns dados ali de março mostrando que a produção industrial estava crescendo, mas não tanto assim. Investimentos privados recuaram de novo. A gente viu também o PMI, manufatura, voltando ali para campo contracionista, abaixo de 50 pontos. Ou seja, mesmo com todos os estímulos que a gente tem visto do governo chinês para alavancar o setor imobiliário na China, para ajudar ali o capital privado, isso não tem sido o suficiente. E agora, a gente começa a ver uma correção dos preços de minério de ferro. A gente estava falando de um patamar de 120, 130. Semana passada caiu para baixo de 100. Hoje, como você comentou, subiu de novo, estava ali em torno de 101, com 100 e pouquinho, mas ainda assim, quando a gente olha para frente, o cenário não é tão animador assim para as mineradoras especificamente falando. Quando a gente fala da siderurgia, o primeiro tri não foi um tri tão fácil assim. A gente viu, as empresas têm um pouco de dificuldade para colocar volumes, a gente sabe que é um trimestre mais, sazonalmente falando, mais fraco, mas o mercado interno acabou decepcionando um pouquinho, a gente viu preços também de aço caindo bastante ao longo do tri, mas ajudou ali a queda de custos, os custos também deram uma arrefecida com a queda dos preços das commodities, então isso ajudou a manter as margens ali num patamar ok, mas diferentemente da mineração, para as siderúrgicas a gente pode ter um segundo tri um pouquinho melhor, com demanda recuperando um pouquinho o preço também, as siderúrgicas falaram que devem subir um pouquinho de preço aí seus produtos e os custos devem seguir num patamar um pouco menor ajudando aí portanto numa provável recuperação de margens no segundo tri Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer e só para terminar esse nosso papo sobre as siderúrgicas a questão dos juros o que esperar no mercado assim, telegráfica mesmo o que esperar no mercado juros vão continuar altos então as siderúrgicas vão continuar sofrendo elas já se acostumaram a esse patamar de juros o que podemos aguardar nesse setor com esta conjuntura macroeconômica que estamos vendo agora? É difícil acostumar com um patamar de juros de 3,75 mas considerando o histórico que nós temos o país não é nada muito fora do normal mas claro que uma taxa de juros nesse patamar ela acaba fazendo tendo seu efeito restritivo e com isso a gente tem um juros restritivo ele diminui a demanda geral do país de um país no caso Brasil e aquilo seria diferente e obviamente afeta também as siderúrgicas principalmente porque o juros mais restritivo ele afeta diretamente as outras indústrias clientes da indústria de base da siderúrgica então eu estou falando de setor automotivo estou falando de construção que você comentou também óbvio que com juros mais altos as pessoas pensam duas vezes antes de trocar o carro antes de entrar no financiamento imobiliário então a gente tem visto também essa demanda um pouco mais fraca em meio às incertezas também quando você não sabe ainda para onde vai como vai ficar a situação de juros no país como vai ficar a demanda no país você tira o pé do acelerador e espera você aguarda você obriga aquele modo cautela até que você tenha uma visão melhor do que vem pela frente então ainda temos esse cenário de juros mais altos aqui nas nossas análises a nossa economista chefe Rafaela Vitória ela prevê que o corte na Selic comece só a partir de agosto então até lá a gente ainda segue com esse patamar mais elevado e com um cenário ainda mais restritivo agora mesmo que a gente tenha ainda uma demanda um pouco mais razoável ali sem grandes perspectivas de crescimento a gente ainda está falando de um cenário de custos arrefecendo inflação a gente já está vendo que a pressão inflacionária comparado com o que a gente tinha no ano passado ela já está menor então a gente pode sim ver recuperação nas margens das empresas no setor e alguns outros setores também demandantes de aço continuam indo bem a gente está vendo o setor de óleo e gás continua demandando o setor agro com máquinas e equipamentos também respondendo positivamente então por mais que a gente tenha ali o automotivo e a construção ainda a desejar poderia estar sendo melhor a gente tem alguns setores que continuam respondendo bem ajudando a segurar um pouco esses resultados dessas companhias perfeito perfeito agora também queria falar um pouco das empresas que hoje estão nas manchetes dos jornais hoje temos a Eletrobras de um lado e a Braskem do outro que estão dominando as manchetes do noticiário econômico iniciando pela Eletrobras a gente tem o governo federal tentando reverter a privatização da empresa que foi realizada no final de 2021 se não me engano no começo de 2022 e o governo então quer reverter tentar reverter pelo menos o número de votos que a porcentagem dos votos que ele consegue exercer na Assembleia dos Acionistas qual que é a opinião de vocês aí no Inter é um risco concreto isso de mudança radical na estrutura de controle ou melhor de voto da Eletrobras seria possível vocês acham possível uma reversão total da estatização por exemplo com uma canetada do Supremo Tribunal Federal que decide que tinha alguma irregularidade nesse processo ou é um cenário tão extremo que vocês não estão nem considerando essa possibilidade nunca dá para não considerar nada falar que não não vai acontecer o ponto principal aqui dessa discussão da Eletrobras é que ninguém gosta de quando as regras mudam no meio do jogo então se você tem regras claras olha nós privatizamos a empresa são essas condições a partir de agora é assim que as coisas vão continuar e de repente vem alguém e fala assim não vai mais ser assim a gente vai mudar gera um desconforto e além de gerar um desconforto gera também dúvidas com relação ao ambiente de negócios no país como um todo é claro ninguém gosta ninguém gosta de investir ou pensa em investir se você não tem o mínimo que é o cumprimento das regras então acho que esse é o principal ponto a principal mensagem negativa que vem de todo esse noticiário é o fato de não poder confiar que as regras serão seguidas agora se vai ou não acontecer da maneira como foi colocada ali com base na canetada e vai mudar e pronto acabou aí eu acho que hoje a gente tem uma situação um pouco mais difícil de acontecer quando comparado no passado por que eu falo isso na semana passada a gente teve uma derrota importante do governo no congresso com o marco do saneamento então a gente mostra ali que existem algumas frentes não aceitando tudo que é colocado pelo governo principalmente se esse ponto que for colocado não for bem aceito tanto pela sociedade quanto pelo mercado como um todo então existe sim ali alguns entraves que podem que podem ser colocados para dificultar pode ser que a gente tenha alguma mudança ou outra ali a depender do que for negociado sim pode ser mas a gente espera que esse efeito seja minimizado principalmente considerando a mensagem negativa que é passada se algo como isso for aprovado agora falando por outro lado dando um pouco de assunto porque tem muita pergunta aqui do nosso público também eu queria pegar alguma delas falando um pouco de Braskem também o que vocês estão vendo aí no Inter sobre a possível compra da Braskem por parte de investidores estrangeiros da estatal de Abu Dhabi junto com o fundo Apolo o que vocês estão vendo e se isso é interessante para a senhora da Braskem algo que vocês acham que vai acontecer ou os entraves políticos que já estão sendo antecipados pelo senador Renan Calheiros poderiam ser algo que vai amedrontar os investidores estrangeiros possíveis compradores A situação da Braskem é uma situação bastante delicada e de bastante tempo também ali tem o ponto da governança ali tem o ponto de todos os problemas no quesito ISG que tiveram também no passado e que ainda está em tratativas mas já existiam conversas já de algum tempo com relação a essa venda dessa participação da companhia já vinha há algum tempo procurando o comprador para essa fatia e agora encontrar alguém ali mas concordo vai ser um processo um pouco mais complexo por existir esses entraves e toda vez que existe um entrave político ali também na jogada principalmente quando esse entrave ele vem com o posicionamento mais voltado ao social que é o ponto ali com relação a tudo que aconteceu no passado claro que aí existem alguns outros pontos que terão que ser colocados que terão que ser discutidos para que todos os stakeholders saiam felizes com a negociação mas em termos de empresa em si a vinda de um novo sócio de um novo dono ali claro ela contribui primeiro com uma visão nova com uma expertise nova tanto para a parte da governança quanto para a parte do business em si abrindo espaço para um controlador que hoje já mostra há um tempo que quer sair daquele controle quer abrir mão daquela fatia então abre espaço para a chegada de um novo como a gente chama de sangue novo ali para dar ímpeto para as operações para sanar alguns pontos que precisam ser sanados enfim a chegada eu acredito que a chegada de um de um novo investidor de um novo sócio que queira trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado na companhia sempre é bem-vindo mas é claro que vem com esqueletos dentro do armário que precisarão ser tratados precisarão ser discutidos perfeito agora só para a gente dar uma break news que acabou de chegar aqui na redação o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva acabou de declarar que aliás não perdão a economista Helena Landau acabou de declarar que o Lula destrói o patrimônio público em embate sobre a Eletrobras né então a economista Helena Landau que é especializada em privatizações e também no setor elétrico acabou de dizer que esta possível reversão da Eletrobras é uma destruição do patrimônio público é uma notícia que acabou de sair aqui do estado de São Paulo o que você acha Gabriela você também concorda que essa possível reversão da privatização se isso vai acontecer e de novo só para a gente entender estamos falando de números muito grandes não é um valor pequeno para os cofres públicos então mesmo que o Supremo Tribunal Federal decida que de fato essa privatização deve ser revertida o governo deveria reentregar pagar de volta o valor para as pessoas que investiram na Eletrobras você acha você concorda com a Elida Landau que esse embate destrói patrimônio público destrói valor da empresa e que de fato não faz sentido para o bem-estar da companhia como um todo o principal ponto aqui é a instabilidade que um processo como esse traz para o ambiente de negócio no país se a gente precisa também contar com capital privado para fazer para gerar emprego para gerar receita para então gerar receita para então gerar aumentar a arrecadação quando você tem essa instabilidade você acaba afugentando também o apetite do investidor do empresário seja para investir no país para trazer dinheiro para o país seja um investidor estrangeiro seja um investidor local também que às vezes vai pensar ali duas vezes antes de expandir a sua capacidade porque não sabe com o tipo de regulamentação com o tipo de situação que ele vai ter que lidar amanhã mais uma vez a gente a pior coisa que existe para um ambiente de negócio para um processo de tomada de decisão seja qualquer em qualquer esfera seja nos investimentos seja na tua vida pessoal profissional é a incerteza então se você não tem se você não tem certeza se as regras serão seguidas se você acha que as coisas irão mudar ao longo no meio do caminho você pensa duas vezes antes de tomar uma decisão então esse é o principal ponto na minha opinião com relação a esse posicionamento do governo agora são todas as incertezas que vem com relação ao a esfera ao processo de negócios no país então se você não tem certeza de como as coisas como as regras serão se as regras não estão claras se as regras mudam a todo tempo você não vai querer jogar o jogo é simples assim claro 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 último ponto que eu queria falar com você Gabriela é sobre essa nomeação do Gabriel Galipo para o Banco Central a indicação que o ministro Haddad explicitou nesta segunda-feira os juros estão reagindo subindo os juros para 2029 estou dando uma olhada aqui alta de 12 pontos base para 2029 13 pontos base para janeiro de 31 12.5 pontos base para janeiro de 27 dólar também está subindo forte hoje a Bolsa por sua vez também está subindo porque o mercado aguarda uma redução dos juros graças a esses novos nomes da diretoria do BC o que vocês estão esperando aí no Inter e se de fato esta previsão no mercado que os juros venham a cair logo mais se confirma mesmo se o mercado também está apostando numa alta no médio prazo no nosso cenário aqui a gente deve começar a ver corte no ciclo de corte nos juros a partir de agosto uma vez que você precisa ainda ter todo considerando o que foi passado na última ata e na decisão na última decisão do Copom ainda existe existem algumas incertezas principalmente com relação ao fiscal e vamos lembrar que o Acabouça ainda não foi votado está em processo de votação então até que ele seja votado até que os pontos que talvez sofram ali algumas alterações sejam alterados de repente volte para cá até que todo o processo seja concluído não daria tempo de você ter ali uma movimentação muito brusca em termos de juros para a próxima reunião ficando apenas para agosto agora com relação a mudança nomeação já era esperado obviamente que o governo faria ali algumas mudanças colocando pessoas em prol do ponto que vem dependendo vamos lembrar que a gente tem visto ali ataques contínuos ao Banco Central ao Roberto Campos Neto com relação ao patamar de juros já existem discussões como nós mesmos colocamos aqui de que já existe espaço sim para corte nos juros mas é claro que o fiscal ainda deixa muitas dúvidas no ar aprovado o arcabouço a gente teria ali pelo menos uma contrapartida com relação aos avanços nos gastos que já foram colocados o que minimiza um pouco esse cenário de maior risco de descontrole de gastos para frente mas com relação a nomeação em si já era esperado que tivéssemos ali um nome mais alinhado com o que o governo pensa uma vez que ele é o indicado a parte indicando a pessoa isso pois é faz parte da equipe de confiança do Haddad Gabriela ultimíssimo ponto telegráfica falando do arcabouço vou puxar então essa pauta só para a gente entender qual que é a visão de vocês aí no Inter sobre a questão das contas públicas vocês estão aguardando que o Congresso aprove esse arcabouço fiscal assim como está ou com as mudanças que estão sendo realizadas ao longo dos dias e com também as derrotas que você também citou do governo vocês acham que vai ser mais difícil para o Executivo aprovar esse texto e com isso teremos uma piora da expectativa do mercado vista a instabilidade política e econômica que o Brasil vai enfrentar eu acho que mesmo com a derrota com relação ao marco do saneamento foi uma coisa e agora o arcabouço fiscal é outro ponto eu acho que todos ali estão trabalhando para que seja realmente colocado provavelmente teremos alguns pontos ali que serão algumas aparas que serão colocadas mas nada muito significativo diferente do que foi colocado porque o texto ele já passou já foi discutido antes de ter sido apresentado ele foi discutido com diversas esferas ali do governo então a gente acha que sim deve ter uma votação em favor do arcabouço fiscal nas próximas semanas aí então principalmente considerando que é necessário ela precisa acontecer para que outras outros assuntos possam evoluir também como por exemplo taxa de juros que a gente tem falado tem se discutido muito sobre isso mas o fato dessa acho que o ponto aqui é a derrota com relação ao marco do saneamento ela mostra que não será fácil colocar medidas que mudem demais a regra do jogo como por exemplo essa agora de rever a privatização na Eletrobras esse tipo de situação não será mais tão fácil agora quando for uma medida mais alinhada com todos com um objetivo mais comum ali para todos os envolvidos aí a gente acredita que sim que tem espaço para votação com a maior parte do texto conservado vamos ver o que vai acontecer especialmente na parte que fala da responsabilidade do governo federal em caso de descumprimento do próprio caboço fiscal e se isso vai ser retirado ou não porque é uma regra sem punição sabemos que tem valor igual a zero então vamos ver se de fato isso vai se concretizar muito obrigado Gabriela Gilberta analista estrategista chefe do Inter muito obrigado por ter estado conosco no closing desta segunda-feira imagina o prazer foi meu obrigado a todos uma boa tarde muito obrigado uma ótima tarde para você também voltando aqui então com o nosso mercado porque são 16 horas e 52 minutos mais 8 minutos de pregão nesta segunda-feira Ibovespa continua subindo perdeu um pouquinho de força alta do Ibovespa está a 106.113 pontos dólar continua subindo forte 1,07% futuro 5 reais e 0,03 centavos nesse momento o câmbio com a moeda americana vamos ver aqui no nosso profit da neológica como está a situação do mercado brasileiro porque tivemos hoje uma forte alta das empresas do setor de varejo vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação continuamos tendo a BRF agora na primeira 7,62% de alta Caiofora segunda 7,26% a sair 6,57% de alta pior continua sendo SLC Agro menos 6,02% JBS em terceiro lugar menos 2,57% Guatemi perde 2,45% gente rapidíssimo intervalo dois minutinhos e voltamos já já com o nosso closing aqui da BMC não saia daí que tem mais notícia chegando até mais do que tem mais notícia Legenda Adriana Zanotto 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 E de volta para o nosso closing nesta segunda-feira, muito boa tarde para vocês que estão seguindo a gente em nossas redes sociais. Nesse momento, 4 horas e 56 minutos, 4 minutos, aliás, 3 minutos nesse momento de pregão que ainda estão sobrando na B3. B3 que está indo para um fechamento muito positivo do pregão, tomando uma olhada aqui no nosso profit da Neológica. Nesse momento, o Ibovespa sobe 0,93%, 106.130 pontos, dólar sobe também 1,07 dólar que está chegando aos R$ 5,38. Como vocês estão vendo aqui no nosso telão, temos mais verdinhos do que vermelhos, ações mais positivas do que negativas nesta segunda-feira. Então, temos hoje, né? Um mercado que está reagindo bem à decisão do governo de indicar o Gabriel Galípolo como novo diretor do Banco Central. Mercado que está aguardando uma queda dos juros logo mais. Não por acaso, as ações que estão subindo são ações que são ligadas ao varejo, que estão mais subindo, né? São ações que são ligadas ao varejo, como, por exemplo, o Carrefour, que está em segundo lugar, subindo 7,14%. Açaí sobe 6,86%. Temos Alpargartas também, que sobe 6,74%. Grupo Pão de Açúcar também sobe forte, 4,92%. Mas a ação que mais sobe é a ação da BRF. Por quê? Porque com a queda dos juros no Brasil, o dólar se valoriza, e se o dólar se valoriza, as carnes brasileiras são mais competitivas. E a BRF, então, hoje é a campeã nesse momento de alta, 7,47% de alta para a BRF. Por outro lado, a SLC Agro cai 6,28%, o JBS cai 2,57% e a Aliança e Sonai cai 2,34%. A ver, então, o que vai acontecer até o final do pregão. Deixando aqui, se temos dúvidas ou perguntas sobre esse ponto. Então, vamos falar com o nosso segundo convidado de hoje, que é o Leonardo Abud. Deixa eu ver se temos aqui o Leonardo Abud. Boa tarde, Leonardo Abud, analista da tese Research. Muito boa tarde para você. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo, Leonardo. Muito obrigado por estar conosco nesta segunda-feira aqui no Closing. Leonardo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, da situação dos bancos. Hoje saiu o resultado de Itaú muito forte, resultado muito positivo. Saiu também o BTG Pactual. Vamos falar daqui a pouquinho do BTG Pactual também. O que você está vendo no mercado, no setor bancário como em todo? Saiu também o resultado da controladora do Banco Inter, todos com números interessantes. Qual é a sua visão sobre o setor bancário como um todo? E, por exemplo, Itaú, que foi muito maior do que Bradesco, e Santander. Foi um ponto fora da curva e um contexto de alta de inadimplência e de crédito mais difícil? Ou o setor como um todo está reagindo bem a esta conjuntura? É, eu acho que você falou exatamente o principal ponto, que é justamente assim, quando a gente pega historicamente, Bradesco e Itaú sempre tiveram movimentos muito parecidos. Era difícil a gente ver um descolamento muito grande. Às vezes um acabava se atrapalhando em algum nicho que ele atuava, enfim. Mas o que a gente viu nesse último ano foi um descolamento muito forte de Itaú e Banco do Brasil versus Bradesco e Santander. O Banco do Brasil, ainda não saiu o resultado, mas aqui é um pouco mais fácil de se entender por conta do perfil de crédito que o banco tem. Então, o Banco do Brasil tem um perfil muito forte em cima do agronegócio, em cima do funcionalismo público, com as commodities ainda em alta. A gente tem que o setor agro tem conseguido navegar muito bem, a gente vê o crescimento absurdo desse setor. Agora, olhando para Itaú versus Bradesco, eu acho que aqui é o que ficou mais bruto, mais chocante para a gente nesse último ano de como é que teve esse descolamento. Então, o Itaú soltou o resultado hoje. Não é que o resultado do Itaú foi um absurdo de bom. Teve um crescimento, se a gente for pegar o lucro antes de impostos, teve um crescimento de uns 8%, menos de 10% de crescimento ano contra ano, que, dado a conjuntura, é excepcional. Então, o Itaú entregou um ROI acima de 20% de novo. Mas o que mais chama atenção é quando a gente pega, por exemplo, os dados do Banco Central em termos de inadimplência, atrasos, enfim, tudo isso daí, a gente vê que o Itaú está a um ponto fora da curva. Então, até puxei os dados hoje do Banco Central para dar uma olhada. Então, quando a gente pega o consolidado do sistema financeiro em termos de nível de inadimplência de pessoas físicas, a gente está vendo o nível de inadimplência se aproximando do que foi ali em 2015, 2016. O que ainda está muito fora é o crédito para grandes empresas. Esse está muito mais controlado. As grandes empresas estão muito mais confortáveis do que estavam em 2015, 2016. Uma alavancagem muito mais baixa. Mas o que a gente viu foi que no pós-pandemia, crédito para a pessoa física é que deu uma disparada. A gente olha, por exemplo, cartão de crédito, crédito pessoal, isso aí foram duas linhas que subiram bastante de 2019 para cá. Depois que chegou a pandemia para cá, a gente viu uma disparada muito forte. Mas mesmo assim, os números do Itaú, em termos de inadimplência, estão muito abaixo do que foi o pico lá em 2015, 2016. Enquanto que o Bradesco está se aproximando do que foi o pico dele lá em 2015, 2016. E eu acho que isso aí, sem dúvida, é o que mais chama atenção. Como é que um banco do tamanho do Itaú tem conseguido se desvencilhar tão bem, conseguiu se desvencilhar tão bem, de um cenário mais complicado que foi agora nesse último, eu diria, desde o segundo semestre do ano passado para cá. Então, a perspectiva para o Bradesco. O Bradesco ainda veio com índices de inadimplência elevados e não estabilizando ainda. Então, a gente ainda não sabe se a gente vai ver uma estabilização, se a gente vai parar de ter aumento de inadimplência no segundo trimestre para o Bradesco. Eu acho que esse é um ponto relevante. Mas a tendência é que os níveis de inadimplência do Bradesco vão se manter altos ao longo deste ano. E eu acho que esse foi o grande ponto. Tanto inadimplência e um pouco também do que a gente chama de margem com mercado, que são as operações de tesouraria, o Itaú também teve um nível de operação, ele soube fazer uma gestão de ativo passivo bem melhor do que os pares Santander e Bradesco. Mas, assim, o grande ponto vai ser como é que vai caminhar a questão de inadimplência de Bradesco, em especial. E se o Itaú vai continuar entregando esses níveis tão bons? A gente acredita que sim. O pessoal do Itaú tem se mostrado bastante calmo. Eles já provisionaram tudo que tinha para ser provisionado de americanas no quarto trimestre. Eles foram bastante conservadores. Então, nesse primeiro trimestre eles já entraram limpo com relação a isso. E estão mostrando uma diferença muito grande em relação ao Bradesco. Tanto é que a gente vai ver, quando a gente olha os múltiplos de preço, valor patrimonial do Bradesco e Itaú, eu, pelo menos nos últimos, sei lá, 12, 13 anos, não me lembro de ter visto um desconto tão grande do Bradesco em relação ao Itaú como a gente está vendo agora. Pois é, né? Pois é, a gente está vendo um descolamento cada vez maior. Eu entendo o Banco do Brasil porque tem aquela massa de funcionários públicos, de contas do governo, a justiça também que usa as contas do Banco do Brasil, como tesouraria, etc., e também um agronegócio fortíssimo. Mas o Itaú, de fato, é mera eficiência do negócio. O Itaú está fazendo um negócio mais eficiente do que os concorrentes, que são mais lentos nas novidades, e também que estão atuando em classes sociais mais baixas. Então, acaba tendo um impacto maior com a inadimplência. Isso acaba afetando. O Itaú, por exemplo, está muito mais forte no setor premium, no Itaú, personalité, do que o Bradesco e o próprio Santander, né? O que você acha? O Bradesco não está tão presente assim na área premium do que o Itaú, né? O Santander tem o Santander... Tem o... Agora esqueci o nome, né? Do serviço Santander... Select. O Select, né? Exatamente, o Select. Mas ele não é tão presente quanto o Itaú, ou estou enganado? Então, de fato, o Bradesco tem uma disposição um pouco maior em uma classe de renda um pouco mais baixa do que o do Itaú, no geral, vamos dizer assim. Mas é que, assim, o Itaú é um banco gigantesco. Então, é difícil... Quando a gente fala no setor bancário brasileiro, ele é tão grande, né? Perdão, ele é tão concentrado que é difícil, muito difícil um banco do tamanho do Itaú, enquanto o sistema como um todo está sofrendo, ele está tão distante como ele está agora. Então, de novo, né? Quando a gente pega 2015, 2016, que teve uma crise, que teve um aumento de inadimplência, o Itaú sofreu em linha com o que sofreu o Bradesco. Mas, nesta agora, é que a gente está vendo esse descolamento tão forte, né? E aí, que traz, assim, uma... E, de novo, eu acho que é eficiência. O Itaú soube ser mais conservador no momento certo. Então, eu acho que o Bradesco, ele pisou no acelerador de crédito, né? Na concessão de crédito. No momento que eles mesmos falaram que foi exagerado. O Santander, ele tem uma vocação, ele tem um perfil mais agressivo, de fato, na concessão de crédito. Mas, assim, ainda o que mais me chama atenção é o descolamento Bradesco-Itaú, o que aconteceu nesses últimos 12 meses. Eu sei que o Banco Itaú, ele é um banco mais ágil, em especial na gestão de ativo e passivo, né? Que é quando a gente olha lá a margem para o mercado. Mas chama muito a atenção do comportamento do Itaú nesta crise versus a última crise. Pois é. Eu também concordo com você. De fato, temos um comportamento bastante diferente dos bancos. Agora, estou vendo aqui, dando uma olhada para as perguntas do povo, né? da nossa, dos nossos seguidores. Antes disso, estou vendo aqui muita gente perguntando sobre Eletrobras, estou muita gente perguntando sobre Braskem também, mas eu só queria completar com você, deixa eu dar uma olhada aqui, muita gente perguntando aqui de Eletrobras. Eu queria só completar com você, Leonardo, sobre a questão do BTG, né? Porque o BTG também divulgou seus números, lucro líquido ajustado 2,26 bilhões no primeiro trade desse ano, alta de 10% em relação a 2022, alta de 28% em relação ao quarto tri do ano passado, retorno sobre o patrimônio líquido anualizado, né? O ROAE foi de 20,9%, então continua muito elevado, né? E as receitas totais também subiram 10%, 4,8 bilhões de reais em comparação a 12 meses atrás e 32,2% em comparação ao final do ano passado. O que você está achando do BTG Pactual? Uma máquina de dar resultado mesmo numa conjuntura tão adversa como a atual? É, o BTG é uma máquina, é como você falou, o BTG é difícil de apostar conta. Óbvio que assim, ele não negocia com múltiplos tão baixos, tão baixos quanto os seus pares. O BTG tem ali, vamos dizer assim, dois negócios um pouco diferentes, né? Então, um é o negócio mais clássico dele, um banco de investimento, e a gente sabe que a linha de IB, de investment banking, sofreu nesse primeiro trimestre. Depois do evento americanas, por exemplo, o mercado de capitais ficou mais fraco, então ficou mais difícil para as empresas conseguirem fazer emissão de dívida, os IPOs secaram, tudo isso aí atrapalhou demais o segmento de IB. E ainda assim, o banco de investimento do BTG teve uma performance muito boa. E o outro negócio que o BTG também ganhou muito espaço é o segmento de administração de ativos, né? Como é que fala? Não chega a ser o Wealth, mas ele se tornou uma concorrente da XP nessa parte de gestão de ativos. Gestão de patrimônio, né? Isso, gestão de patrimônio. Na parte de gestão de patrimônio. E o que a gente tem visto é que o BTG, ele não entra para perder. A verdade é assim, tecnicamente são caras muito bons e quando eles falam, olha, a gente vai entrar nesse negócio, a gente vai entrar com tudo, a gente vê o nível de execução que eles conseguem entregar. Tanto é que se a gente for comparar, por exemplo, os números do BTG versus o número da XP, em termos de captação e até mesmo em termos de performance da ação, o BTG conseguiu entregar um outro nível em relação ao seu concorrente, tá? Então, me surpreende bastante também, obviamente, mas também o BTG é um banco que já precifica algum crescimento. Então, quando a gente vai olhar um pouco os múltiplos que o BTG negocia, já são múltiplos mais altos do que os outros bancões hoje estão negociando. Eu acho que ele está acima de duas vezes o valor patrimonial. Não que não seja justo, claro, até porque é muito difícil um Itaú crescer muito mais do que o PIB. Ele tem um tamanho hoje dentro da economia que limita. É um transatlântico, não diria dentro de uma piscina, mas é um transatlântico dentro de uma lagoa, vamos dizer assim. Então, é difícil ele conseguir crescer muito mais do que aquilo. O BTG, em especial nessa parte de gestão de patrimônio, ele tem muito mais espaço de crescimento e, de fato, tem conseguido entregar isso. Pois é, o BTG também tem um tamanho muito menor e é outro tipo de negócio que também tem uma rentabilidade diferente. Uma coisa é o que você consegue pedir como ticket de uma gestão de patrimônio. Outra coisa é de um financiamento para um veículo usado, por exemplo, que o Itaú pode conceder ou outros podem conceder. Obviamente, muda bastante. Agora, eu também queria te perguntar outra questão, Leonardo. Outro ponto também de hoje, Eletrobras, que muita gente está perguntando aqui. Vamos voltar a falar de Eletrobras. E também, ah, aqui tem muita gente perguntando de, aliás, de Magalu. Tem muita gente falando de Magalu. O Regis quer saber de Magalu, Luiz Antônio de Magalu. Hoje em dia há de alegria para as ações do setor de varejo, graças a essa notícia do Galípolo indo para o Banco Central. E as ações da Magalu nesse momento, deixa eu ver como é que está a situação agora, das ações da Magalu estão subindo 2,36%. Mesmo se, no último período, quem teve Magalu sofreu e bastante por causa da situação do mercado como um todo. O que você está achando da empresa da Magalu? E depois voltamos a falar de Braskem e de Eletrobras. Tá, bom, Magalu, eu acho que o mercado está naquele movimento mais de tentar prever o futuro do que o que vai ser os resultados de curto prazo. Óbvio, a gente vai olhar como é que vai ser os resultados de curto prazo, mas esse é um setor, até a gente viu um estudo aí de um dos bancos, sobre quais são os setores que são mais sensíveis à mudança na taxa de juros. E, obviamente, o mercado olha muito para a curva de juros. Então, assim, nesse estudo, o setor de varejo era o que estava aí despontando, ou seja, é o setor que é mais sensível às oscilações da taxa de juros. Eu acho difícil a gente apostar na entrada de Galipo, ou quem quer que seja, como sendo o grande direcionador da taxa de juros. Eu acho que, assim, de forma sustentável, não tem muito jeito. A taxa de juros só vai cair de forma sustentável se a gente tiver uma inflação para baixo. E que aí, de fato, para mim, a minha visão é que a gente teve muita coisa que sustenta, de fato, uma inflação mais baixa ao longo desse ano. Então, o petróleo caiu, a gente está com um câmbio na casa dos R$5, muito provavelmente a gente vai ter que ter reajuste da gasolina para baixo. Então, mesmo se a gente tiver reoneração total de gasolina e etc., vai ter espaço ali dentro. E a gente vê, por exemplo, o IGPN, que é um outro indicador, não é, vamos dizer assim, um preditor perfeito de IPCA, mas a gente está com o IGPN negativo em 12 meses, que é uma coisa, assim, atípica. Então, eu olho muito mais para essa questão de a inflação está vindo para baixo, óbvio, ainda tem desafios a serem vencidos, mas eu acho muito difícil, se vier uma redução de juros na base da canetada, se isso daí vai resolver a vida das empresas, quaisquer que sejam. Mas as varejistas são aquelas, é um setor, um segmento, que vai se beneficiar muito da queda de juros, e de fato, alguma hora esses juros vão ter que cair, porque o juros do Brasil hoje é completamente sustentável. Um juro real aí que a gente vai ver de 8%. Pois é, não, alto demais, de fato, o maior juro real do mundo, mas também temos nossas razões, nossa inflação também ainda está dando sinais, como você falou, o GPA está dando algum sinal de enfraquecimento, mas o Banco Central ainda deixou claro que há uma sinalização de juros ainda fortes, tirando os preços administrados, dos bens administrados, a inflação ainda não está comportadinha. Agora, só terminando o último ponto, uma pergunta aqui, telegráfico, Braskem. O que você está achando da Braskem, dessa possível compra em um minutinho, e depois voltamos para terminar a resposta? Eu vou ser sincero, eu vou ficar devendo na Braskem, porque essa é uma empresa que eu acompanho muito pouco, eu sempre olhei um pouquinho mais de longe a Braskem, então eu não vou nem conseguir opinar sobre como é que está, a gente sabe que tem todo esse movimento especulativo, pode comprar, pode não comprar, enfim, isso aí a gente sabe que está acontecendo, mas eu não consigo opinar e falar o que vai acontecer, acho que até mesmo as informações que a gente tem são bastante especulativas. A própria Novo Honor ainda declarou, quem está fazendo essa proposta de compra, tudo indica que sejam os árabes da estatal de Abu Dhabi, mas ainda não temos uma visão clara de quem que está querendo comprar e qual o preço que essa oferta não vinculante apresentou. Leonardo, fica com a gente mais alguns minutinhos, vamos para um rápido intervalo, nesse momento, 5 horas e 15 minutos, Ibovespa fechou em alta de 0,85%, 106.042 pontos, dólar futuro alta de 1%, redondinho, R$ 5,03, e a ação que mais subiu nesta segunda-feira foi Alpagartas, 7,44%. A pior do dia se confirma, a SLC Agro, que perdeu 6,80%. Mas voltamos em dois minutinhos com o nosso Leonardo Abud para falar junto com ele sobre o que movimentou o mercado nesta segunda-feira e o que esperar também para os próximos pregões. Não saia daí, voltamos já já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 judicializar isso, tá, então eu acho péssimo, eu acho que joga uma insegurança, eu acho que a gente teve muitas pessoas que colocaram seu dinheiro nesse negócio a Eletrobras, além da questão toda da parte de possível reestatização, ela tem sofrido também por uma questão de que o preço de energia elétrica e spot caiu muito porque a gente teve muita chuva no ano passado a Eletrobras, ela tem um pedaço em que ela está descontratada e ela vai acabar tendo que vender energia elétrica num preço muito baixo, isso aí acabou impactando sem dúvida, tá mas assim, os ruídos acabaram potencializando o que está acontecendo, e a gente sabe a gente olha os resultados que a Eletrobras tinha quando era uma empresa estatal, a gente viu por exemplo algumas hidrelétricas que praticamente o patrimônio daquelas hidrelétricas foi para zero, tá, de tanto prejuízo que aquele negócio gerou, então assim do ponto de vista de insegurança jurídica, não tem nem o que falar péssimo, o que deveria acontecer pelo que a gente tem conversado é que não deveria ser possível reverter mas infelizmente no Brasil que a gente tem visto no passado recente é que tudo é possível, infelizmente pois é né, no Brasil nem o passado é certeza né, então de fato é bastante complicado, e eu me lembro muito bem daquela época que com uma canetada a Dilma decidiu de fato destruir o patrimônio de empresas elétricas com aquela MP, a famosa MP 469 se não me engano né MP 579 579, que de fato obrigou aquelas empresas a amargarem prejuízos gigantescos, salvo que logo em seguida aquelas empresas foram vendidas a preço de banana para por exemplo empresas estrangeiras né, eu fico pensando na CPFL por exemplo que foi ainda para chineses ou outras empresas completamente descapitalizadas que acabaram sendo compradas, muitas delas por outras empresas, foram absorvidas por outras empresas, então péssima escolha, tomara que isso não aconteça, não aconteça de novo no Brasil. Ultimíssima pergunta que está vindo aqui do público Leonardo vamos falar de Prio né, da antiga Petro Rio, hoje negou qualquer tentativa de negociação sobre a possível aquisição da Enalta né, de 28% do capital da Enalta uma informação que tinha sido divulgada né, na manhã desta segunda-feira pelo jornal O Globo né, e a Petro Rio soltou uma nota um comunicado ao mercado né, antes da abertura das negociações negando a referida matéria né, e salentando que não está negociando essa compra de 28% da Enalta. O que você está achando e existe essa possibilidade de aquisição por parte da Petro Rio de uma fatia do capital da concorrente? Tá, eu acho que assim, a gente tem que falar um pouquinho da Enalta nesse caso então, só para o pessoal entender. A Enalta, ela tem como acionista e controlador a Queiroz Galvão construtora, Queiroz Galvão, que ficou envolvida na Lava Jato, aquela coisa toda e o que aconteceu é que a Queiroz Galvão, ela está numa situação financeira muito delicada aí acaba que algumas dívidas que a Queiroz Galvão tem, ela deu como garantia as suas ações da Enalta, e é aqui que começam a surgir as especulações então, alguma das especulações, por exemplo, que a gente tem escutado é que existem algumas gestoras comprando dívida dos bancos, ou então, possivelmente os próprios bancos executariam a dívida da Queiroz Galvão e tomariam as ações da Enalta da mão da Queiroz Galvão, porque a Queiroz Galvão, ao que tudo indica o que a gente tem escutado, teve algum problema de pagamento de dívida então, isso aqui começou a surgir algumas especulações, e aí a gente chega no caso da PetroRio, da Prio a Prio, ela comprou por exemplo, a Domo, que era a antiga OGX, então o que acaba acontecendo é o seguinte a Petrobras, ela fez aquele processo de desinvestimento e começou a vender alguns ativos que não eram core para ela, e as Junior Oils, dentro da Prio, deve ser a mais emblemática de todas ela se beneficiou muito disso então, ela comprava campos maduros, já produzindo enfim, e o que acaba acontecendo é que agora a Petrobras, na mão do governo PT ela já colocou que ela não vai mais vender nenhum tipo de ativo então, essas Junior Oils vão ter dificuldade em conseguir novos ativos e aí, sinceramente, faria muito sentido para a Prio adquirir o campo da Enalta a Enalta, ela tem um campo, que é o campo de Atlanta é um campo que tem um bom petróleo, que tem um bom nível de produção mas que sofreu muito nos últimos anos em termos de operação para fazer a migração porque a gente chama de sistema definitivo então, assim, do ponto de vista se faz sentido para a Prio adquirir a Enalta, faria todo sentido e até também por essa questão de que a controladora da Enalta está passando por alguns problemas então, não duvido que a Prio faça esse movimento mas eu acredito que a Queiroz Galvão ela vai resistir o máximo possível tentar fazer algum tipo de reorganização para conseguir em especial fazer a migração para o que ela chama de sistema definitivo no campo de Atlanta e conseguir um preço melhor nas ações que hoje estão muito largadas Pois é, né vamos ver então o que vai acontecer terminando só a questão tirando o ponto de vista vamos dizer assim, meramente da Enalta estritamente ligado à situação da Enalta do seu controlador sua visão sobre o mercado petrolífero nesse momento petróleo que teve uma forte queda nos últimos dias vamos ver como é que está o Brent nesse momento a negociação o Brent que lembramos é referência para o mercado brasileiro o que você está vendo no mercado petrolífero o Brent que hoje fechou em alta de 1,78% lá em Londres 76 dólares e 64 centavos do barril mas que está enfrentando uma forte queda há vários dias qual que é a sua visão sobre o preço do mercado petrolífero como um todo e como isso vai impactar também o pré-sal que lembramos tem também uma limitação o preço não pode ser muito mais barato porque senão se torna pouco interessante extrair petróleo do nosso pré-sal bom acho que com relação ao petróleo petróleo deve ser uma das variáveis mais difíceis de se prever o preço a gente sempre falava petróleo e dólar são um cemitério de economista quem tenta fazer previsão de câmbio de petróleo dificilmente acerta mas assim fazendo uma visão um pouquinho mais ampla o que eu enxergo primeiro da última vez que o petróleo bateu esses 70 e poucos dólares a OPEP entrou fazendo corte de produção para tentar conter o preço do petróleo vamos ver se eles vão anunciar alguma coisa se o petróleo vier mais para baixo do que esse patamar a gente vai ter que ver como é que vai ser a reação da OPEP além disso o petróleo ainda é uma comoste muito ligada à atividade econômica então existe uma certa especulação em especial a economia americana de como é que vai ser a economia americana se essa taxa de juros que o FED tem colocado vai levar de fato a uma recessão e como é que isso impactaria a demanda para o petróleo se a maior economia do mundo vier para baixo tiver uma recessão de fato isso aí puxa a demanda de petróleo para baixo e deveria trazer o preço para baixo junto é difícil saber o que vai acontecer se vai ter uma recessão quão forte quão dura vai ser a recessão se o FED vai pivotar se ele vai voltar atrás dessa alta de juros isso aí eu acho que é tudo muito difícil mas esse preço de petróleo a 70 e poucos dólares é um preço que não é nem tão alto que o pessoal jorra de ganhar dinheiro mas também não é tão baixo a ponto de inviabilizar a produção de petróleo ao redor do mundo provavelmente o xisto nos Estados Unidos teria dificuldade a gente viu já que já teve dificuldade inclusive durante a pandemia no pré-sal no caso do pré-sal a Petrobras fez um trabalho muito bom então hoje o pré-sal ele tem um custo de exploração bem mais baixo do que era 5, 6 anos atrás então isso aí foi uma coisa fantástica que eles conseguiram fazer de fato eu acho que o preço do petróleo nesses 70 e poucos dólares seria um preço excelente para as empresas aqui no Brasil ainda ajudaria também na questão da inflação internamente porque a gente sabe que isso aí tem um impacto grande no combustível mas petróleo dificilmente é aquela comoja assim na média ela fica ali em 75 dólares mas na média na verdade é porque uma hora ela está em 120 uma hora está em 20 na média quando a gente tem quando evitando quer dizer tirando né os picos e os vales de crises de 2020 ou também depois da guerra da Ucrânia porque no começo do ano também o petróleo estava em cento e poucos dólares por barril mas alguns meses atrás meados de 20 estava negativo até o preço do petróleo com certeza você se lembra quando você recebia dinheiro se adquiria se adquiria petróleo futuro claramente estamos falando maio junho de 2020 Leonardo muito obrigado por sua participação no closing desta segunda-feira muito obrigado por sua presença aqui pelos seus comentários e até uma próxima eu que agradeço pelo tempo pela participação e pelo convite a gente se vê numa próxima uma próxima vez pessoal um grande abraço com certeza muito obrigado ao nosso Leonardo Abud analista da Tese Investimentos e vamos passar agora para o nosso terceiro convidado não sei se já está aqui conosco o nosso analista técnico daqui a pouquinho então vamos falar com ele enquanto isso vamos analisar as notícias ainda desta segunda-feira porque os contratos futuros e gente já vai preparando aí as perguntas para o nosso analista técnico porque já vai chegar aqui vamos falar de contrato futuro de minério de ferro porque tiveram uma forte recuperação lá na Ásia nessa segunda-feira a gente estava comentando isso com a nossa Gabriela Jober lá do Inter Invest e o minério de ferro então está se recuperando lá na Ásia subindo acima de 100 dólares por tonelada após uma semana pessimista a semana passada foi pessimista isso por quê? porque é uma expectativa uma esperança mais do que uma expectativa de a melhora na demanda por aço lá na China isso porque as previsões de novas medidas de estímulo estão crescendo após a surpreendente contratação a surpreendente contração no PMI industrial da China e uma desaceleração no ritmo de crescimento de atividade de serviços lá em abril o que forneceu mais evidências evidências de uma recuperação desigual para a segunda maior economia do mundo que também é a maior produtora de aço do planeta com esse decepcionante resultado o governo chinês decidiu reagir e decidiu impor para as siderúrgicas do distrito de Fenghan na cidade de Tangshan que é o principal centro produtor de aço da China impor então para essas siderúrgicas a lançar um plano de produção anual razoável segundo os parâmetros chineses e a fazer maiores esforços para limitar a produção deste ano não mais do que o nível de 2022 então vamos ver o que vai acontecer e se de fato o minério de ferro vai continuar subindo ou não a ver então o que vai ser o último ponto que a gente deve analisar hoje como notícia relevante para o andamento do mercado mais um ataque hacker contra o grupo contra o grupo de medicina diagnóstica Fleury na noite de domingo ocorreu um ataque cibernético no ambiente de tecnologia da informação do grupo de saúde os fleuristas tentou que estavam normalizando gradualmente suas operações de forma controlada com devidos testes de segurança que estão ocorrendo de forma gradativa a informação foi divulgada em fato relevante que foi entregue na comissão de valores mobiliários segundo a empresa as unidades continuam atendendo os clientes com sistemas já restabelecidos e continua a investigação sobre as circunstâncias do ataque apuração na extensão do acidente enquanto a empresa também está tentando limitar os danos causados pelo ataque lembrando que esse é o segundo ataque cibernético contra o Fleury em menos de 3 anos em 2021 a empresa também sofreu outro ataque em seu ambiente de tecnologia da informação que resultou na indisponibilidade de parte de seus sistemas de operação bom, vamos falar um pouco então de análise técnica com o nosso analista convidado nesta segunda-feira que é o Júlio Chartoni deixou isso temos o Júlio aqui analista técnico e rede de análise da Sara Invest muito boa tarde Júlio e muito bem-vindo aqui no Closin boa tarde Carlos tudo bem boa tarde pessoal um prazer estar aqui nesse convite vamos fazer as análises técnicas para o pessoal agora aí né Carlos sempre um prazer tê-lo vamos lá então para nossas análises técnicas Júlio começando sempre com a visão mais macro né Ibovespa todo vapor nesta segunda-feira o que você está achando isso em 3 minutinhos porque depois preciso chamar o intervalo mas voltamos logo mais com mais ações então iniciando com Ibovespa gente já se preparem com as perguntas para o nosso Júlio é tua Júlio cara eu vou compartilhar a minha tela com vocês e o Iboves ele vinha ali rompeu aquela linha de tendência de baixa ali na região do período ali do final de 29 de março finalzinho de março é aquela região que para mim era uma região de suporte passou a ser uma resistência daí eu até tracei uma linha de tendência de alta ali né falei ó se ele trabalhar abaixo desta linha na região dos 102 mil pontos ele sugere um padrão baixista até desenhei um alvo para o Iboves lá nos 96 mil pontos e falei ó caso ele voltar a trabalhar acima desta linha aqui de uma segunda linha de tendência de baixa ele desconfigura o padrão baixista e só vai assumir o padrão altista se ele voltar para cima desta linha aqui lá na região dos 106 mil e 200 pontos aproximadamente essa região onde o Iboves está agora era uma região de suporte que agora passa a ser uma região de resistência quero lembrar que pertinho ali nos 107 mil e 300 pontos nós temos uma média 200 que é sempre uma região um divisor de águas para o mercado onde ele decide se o mercado vai virar na ponta altista ou na ponta baixista então o Iboves nesse momento ele está justamente numa região de resistência acima ele confirma o padrão altista e abaixo ele vai confirmar um padrão baixista somente agora abaixo dos 101 mil e 400 pontos Carlos Perfeito então vamos ver o que vai acontecer e já tem bastante pergunta aqui por parte do nosso público mas já vou te falando para se preparar Júlio com a Braskem com Prio CEMIG e que mais temos aqui e a SB3 a S que por sinal acabou de informar a S Brasil que contratou o Itaú BBA para buscar um sócio no Brasil mas antes disso vamos para um rápido intervalo e depois voltaremos a falar nessas empresas com o nosso Júlio então vamos falar de Prio de CEMIG de AS e deixa aqui nos comentários a empresa que você gostaria que o nosso Júlio analisasse aqui ao vivo e a cores para você aqui no Closem dois minutinhos gente e voltamos com mais análises técnicas dos seus papéis favoritos não saia daí voltamos já já Tchau Obrigado. 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 BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso último bloco, aqui no nosso close-in. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora aqui na BMC. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos e investidores, especialmente na parte mais interessante do nosso programa, que é a parte da análise técnica. E hoje temos aqui o nosso analista técnico convidado desta segunda-feira, que é o Júlio Chartoni, analista técnico e Head de Análise Técnica da Sare Invest. Júlio, temos aqui uma bateria de perguntas por parte do nosso público. Então, é com você. Vamos iniciar, então, a dar uma olhada pela AS, que hoje contratou o Banco Itaú BBA para procurar um sócio no Brasil. Será que a AS também está se preparando para participar dos leilões, que logo mais teremos para a distribuição, esses mega leilões de junho? Qual é a sua visão da ação da AS aqui no Brasil? Bom, Carlos, vamos lá, então. Vou compartilhar a minha tela novamente. Deixa eu colocar a ASB. Cadê meu mouse? Está aqui. Ativo decolando. Eu gosto de usar um jargão que diz assim, eu gosto de entrar numa posição comprada quando o foguete está decolando, e não quando ele já está decolado. O momento em que o ativo está agora é para quem tem posição comprada, fazer as famosas realizações de ganhos, proteção, absorver alguma coisa. O melhor ponto de entrada nesse ativo, percebe-se que foi ali no dia, no pregão do dia 28 de abril, 2 de maio, foi naquela regiãozinha, quando ele rompeu aquela regiãozinha de máximo ali nos 10,60. Percebe-se que naquele momento tínhamos as médias ascendentes, e acima da média 200. Como eu falei, é uma região que eu gosto de usar muito como divisor de águas. Eu também, uma coisa que eu, um critério que eu gosto de utilizar muito na análise técnica, é uma das premissas da Teodididal, que diz que uma tendência permanece na tendência até que ocorra a reversão da mesma. Então, neste padrão autista que temos a Praia, estamos aproximadamente com 20% de ganho, é uma região interessante para absorver algum tipo de lucro ou proteger o trade, dependendo do objetivo de trade ou geração ou gerenciamento de risco de cada um. Para posições compradas, o stop técnico está ali abaixo da mínima do dia 24 de abril, lá em 10 e 12. Estão bem longe da cotação atual. Por isso, eu fico de olho quando o artigo fazer um padrão baixista ou quando as médias ficarem em padrão descendente. Acredito que seja o momento de encerrar a posição, porque ele não está deixando um fundo para que a gente possa ter uma proteção mais eficiente nesse momento. Mas segue na compra enquanto não surgir o padrão, né, Carlos? Vamos ver, então, se esse foguete vai continuar para cima. Vamos passar agora para a segunda pergunta aqui do nosso público, Braskem. O que você está achando da Braskem após esse foguetão que já pegou fogo, na verdade, né, na sexta e hoje também. Hoje chegou a subir mais de 20%. E depois temos o Biel, que está perguntando de Pets. Então, Braskem e Pets. Como é que está a sua visão aí, Júlio? A mesma análise que eu fiz ali para a ES serve muito para a Braskem. Eu tinha até desenhado ali aquele canal de baixa, né, e desenhei ali no finalzinho do canal de baixa um pivô. Eu costumo falar que quando o ativo rompe o canal de baixa, ele vem num padrão de reversão, né. E aquele padrão de reversão foi atingido, né, foi atingido o alvo ali nos 21 e 30. Depois disso, o que ele fez? Se eu levar em conta o pregão do dia 24 de abril e o pregão do dia 3 de maio, eu percebo que eu tenho um fundo duplo. Um fundo duplo num padrão de reversão. Se eu mudar para um outro período semanal, eu vou verificar que eu tenho aqui assim um pivô de alta. E o alvo desse pivô de alta de Braskem, no período semanal, um período um pouco mais longo, era ali na região dos 24 e 25, que também foi atingido. O que me chama atenção agora para a Braskem é que ela está ali justamente em cima da média 200. De novo essa média 200 vindo chamar atenção para a gente, para o trade, né. Mas aqui também vale a mesma regra. Uma tendência permanece na tendência enquanto não ocorrer a reversão da mesma. Eu colocaria stop para posições compradas na mínima do pregão de hoje, né. Justamente porque ele está costurando ali a média 200. Então, caso posições compradas, eu colocaria stop ali na região dos 24 e 25. Um outro ativo que pediram foi pets, né. Exatamente. Pets 3. Pets 3, ele vem naquela região de acumulação. A região de acumulação é aquela famosa consolidação em região de fundo, né. Abrir posições compradas agora para a Pet 3, eu não acho graficamente interessante, né. Porque ele está ali querendo romper aquela região, percebe-se que ele foi várias vezes ali nessa região de 6 e 95, né. Foi pelo menos 3, 4 vezes ali e sentiu, né. Eu ficaria... Eu não abriria posições compradas agora para a Pets 3, justamente porque o meu stop, neste momento, está na mínima, lá na região do fundo, na mínima da consolidação, com aproximadamente 18,5% de stop. O que, de acordo com o gerenciamento de risco de algumas pessoas, pode ficar um pouco pesado, né. E o pregão de hoje, ele está mostrando para nós aquele padrãozinho de estrela cadente. Estrela cadente em região de topo, na máxima de uma consolidação. Caso ele venha a perder a mínima no pregão de amanhã ou nos próximos pregões, a mínima do pregão de hoje, eu acredito que ele pode fazer um retorno ali às regiões de médias, né. Então, eu acho que um padrão autista para a Pets 3 nós não temos, mas para quem está comprado, o stop fica na mínima do pregão de hoje. Perfeito, perfeito. Júlio, última pergunta aqui, o Mike está querendo saber de azul. O que você está achando com esse dólar em forte alta, né? Como é que a ação está se comportando nos últimos pregões e qual que é a sua visão, análise técnica para a ação da azul? Olha, azul, ela está fazendo ali, ela está trabalhando acima de um canalzinho de baixa que num período maior podemos chamar até de uma onda 2, né. Se eu for desenhar um pivô aqui para azul, eu tenho aqui uma onda 1. essa canal de baixa pode ser a famosa a famosa flâmula de uma bandeira, né. Temos o ativo ali fazendo um teste de fundo e neste momento ele está querendo trabalhar acima dessa bandeira e para o médio prazo. Nós temos aí, ó, um alvo para azul lá na região dos 20.97. Quero chamar a atenção que ele ainda está abaixo da média 200, né. Então, abrindo posições neste momento na cotação atual para azul nós temos um stop aí de 15% até o stop técnico, né, que está ali na mínima do dia 27 de abril na região de 9,74 por enquanto. O ativo está trabalhando acima das médias e as médias estão começando um padrão de possibilidade de alta, né. Então, é... Temos aí uma relação risco-ganho bem interessante para azul, ó. Temos um alvo para o médio e longo prazo de 78% de alvo para esse pivô contra um stop de aproximadamente 16,5, 17%. Aonde que ele vai desconfigurar esse padrão? Se ele voltar para dentro deste canalzinho de baixo aqui que é uma onda 2 desse pivô de alta aí do médio prazo, tá? Perfeito, perfeito. Tem muita mais pergunta aqui só queria pegar mais uma porque, de fato, tem o Rui das Neves que está perguntando sobre Enalta, né. Enate 3. Após esta notícia que depois foi desmentida do possível interesse da compra de 28% do capital da Enalta pela PetroRio qual que é a sua visão na análise técnica da Enate 3, Júlio? Foi o Rui que perguntou, né? O Rui. Ó, Enate 3 tem ali um fundo duplo, né? Se nós pegamos os pregões ali do dia 24 de março e o pregão do dia 3 de maio, nós temos o ativo em fundo duplo. pelos indicadores que eu gosto de usar bastante, nós temos ali estocástico, temos MACD apontando pra compra e temos aquele padrão de agulhada de compra do Didi Index lá do Didi Aguiar. O ativo está trabalhando acima das médias, as médias estão começando a possibilidade de uma reversão pra um padrão ascendente, o que não fica à vontade de abrir novas posições agora pra Enate 3, pra Enalta, é o stop, né? Estamos ali com 16,5, 17% de stop, aonde ele pode encontrar uma resistência, um primeiro alvo, ali na média 200, na região agora 13,60, 13,70 aproximadamente, tá? Então, se ele fazer a mínima aqui menor que a mínima do pregão de hoje, ele também pode fazer um retorno nessas médias. Neste retorno às médias aqui, ali pode ser interessante abrir posições compradas, porque daí nós temos uma relação com isso pro ganho mais eficiente, né? Temos um alvo maior contra um stop menor pra Enate 3, né? Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer, o que vai ser da Enalta nesta novela da possível compra de ações por parte da PetroRio. eu queria agradecer muitíssimo o nosso analista técnico de hoje, o Júlio Chartoni, Chartoni, na verdade, analista técnico e head de técnica da Sara Invest, por ter estado conosco nesta segunda-feira aqui no Close. muito obrigado, Júlio. É isso aí, Carlo, muito obrigado. Carlo, muito obrigado a todo o pessoal, um bom final de tarde pra vocês e estamos aí. Até a próxima, muito obrigado por sua participação e vamos agora para o nosso gráfico do dia. Vamos falar um pouco de juros, o que está acontecendo lá fora com os juros. Peço para a nossa equipe técnica colocar o nosso gráfico do dia que vai mostrar como o Federal Reserve aumentou os juros de forma muito mais rápida do que no passado. Antes disso, vamos dar uma olhada no finalzinho do mercado porque o aftermarket está terminando e Bovespa se confirma em forte alta 0,85%, 106.042 pontos. O dólar futuro também sobe forte aqui no nosso profit da neológica 0,93%. de alta para o dólar futuro dólar então que fechou o dia a R$ 5,03. A ação que mais subiu nessa segunda-feira se confirma a Alpagatas subiu 7,44%. Carrefour Brasil 7,26% e BRF 7,01%. Por outro lado, a SLC Agro caiu 6,80%. Em Guatemi caiu 2,69% e a JBS 2,63% de queda volume de financeiro de 20,28 bilhões de reais em linha mais ou menos com a média do mercado brasileiro. Deixa eu ver se temos aqui o nosso gráfico do dia para a gente compartilhar. Agora sim, temos o nosso gráfico do dia nesta segunda-feira. Vamos ver então que o Federal Reserve está movendo, está subindo muito mais rapidamente os juros do que no passado. a gente tem aqui em 2022 demoraram, a Federal Reserve demorou menos de 14 meses para subir os juros de zero para 5, mais de 5% ao ano. Se a gente pegar em 2015 a última alta expressiva dos juros demorou 36 meses, 3 anos para que o juros fosse de zero para mais de 2%. Se a gente pegar em 2004 a última alta antes da grande recessão da grande crise de 2008 2009 os juros demoraram 24 meses 2 anos para passar de zero para mais de 4%. Então esse é o momento mais rápido de elevação mais intensa dos juros lá nos Estados Unidos isso evidentemente porque o Federal Reserve está tentando conter uma inflação que por lá não para de subir a inflação americana continua muito forte isso graças também ao mercado interno que é pujante se confirma muito muito intenso em termos de atividade econômica gente então ficamos aqui com o nosso gráfico do dia para encerrar o nosso closing desta segunda-feira muito obrigado a você que seguiu a gente aqui na BMC sigam a gente nas redes sociais no Twitter no Facebook no Instagram aqui no YouTube se inscreva no canal deixe o seu like o seu comentário compartilhe esse vídeo com os seus amigos que também são investidores e nós vemos amanhã sempre aqui na BMC 16 horas em ponto para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia política finanças e negócios não saia então da BMC porque logo mais teremos a nossa programação que vai continuar com deixa eu ver aqui com o nosso Kaique Yanishevski que vai falar então o Deep Cash o Alan Gani conversou com o Kaique Yanishevski então você não pode perder a continuação da nossa programação aqui na BMC mais uma vez muito obrigado a todos pela atenção ótima tarde e até amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto